Eu fui numa barraca lá, aliás, num camarim, e eu encantei com o garoto, daqui a pouco ele vem aqui. E eu não tenho vergonha não, não é vergonha não, não é timidez não. Vergonha deve ter. Mas ele é bom de viola, quer saber a gente traz de uma vez? Alô, Matheus, vem cá. Olha aí, que gracinha. Vem cá, vem, vem cá, vira. Olha aqui, olha aqui. Vamos me botando pra ele. Dá boa noite. Olha, Navaponte, aqui é Matheus Serreira e ninguém vai segurar. Aqui o bicho pega, aqui a cobra vai fumar. Aê, ele deve ter alguém em casa que cutuca aí, não é? Deve ter alguém aqui que ensina você falar essas coisas, não é? Fala assim pras crianças, pras suas, pras suas coleguinhas. Você é aqui de Navaponte? Você nasceu aqui? Não, eu nasci em Uberaba. E você mora aqui hoje? Aham, num bairro aqui. Você mora aqui em Nova Ponte? É, num bairro de Nova Ponte. Ah, ok. E tem namorado aqui não? Não. Ainda não? Manhã, amanhã tem, amanhã vai ter. Olha, segura pra ele, vai, toca uma viola aí, vai. Vai pro campo. Vai pro campo. Vai pro campo. Vai pro campo. Música No lugar onde tem peca, eu disse, sei de lá não caiu Levanto de manhã, e vivo o pinto do arvalho, para a viola Música Música Olha para você ver como é que é as coisas, crianças, siga ele, crianças que querem aprender a jogar futebol, tocar instrumentos Eles vão tocando viola, que é uma coisa de pessoas mais idosas e tal Não tem idade, o instrumento, música não tem idade Você é bonito, você é um cowboy, apaixonado Da manhã em quinto você vai encher de namorada, aqui em Nova Ponte Batem umas palmas aí, vai, vai Obrigado Nova Ponte, até a próxima Que Deus quiser E aí carnaval